Música Planalto News 24 horas é um resumo das notícias das últimas 24 horas é um novo formato que trazemos para você as notícias que você não pode acompanhar durante o dia você vai ver aqui no Planalto News 24 horas e neste vídeo nós vamos um pouquinho mais atrás trazendo para vocês a notícia do último final de semana que antecedeu essa segunda-feira dia 17 de outubro de 2016 foi identificado uma vítima de 60 anos atropelada na BR-060 também ladrões furtaram fazenda IP em Cidrolândia e levaram mais de 20 toneladas de adubo também você não sabe e vai ficar sabendo agora o ex-prefeito Doutor Fiusa foi condenado a devolver juntamente com o seu vice na época e o Sinho mais de 320 mil reais aos cofres públicos essas e outras notícias nós vamos trazer para você aqui no Planalto News 24 horas o Associa MS traz para Cidrolândia uma palestra para fazer a diferença na sua empresa palestra a mágica das vendas com Eduardo Pérez dia 28 de outubro às 19 horas no Lions Club vagas limitadas informações e inscrições 3272-1118 Realização Associação Empresarial de Cidrolândia A vítima que foi encontrada na BR-060 foi identificada como Francisco Domingos da Costa homem que foi atropelado ali na BR-060 se você não lembra nós temos um vídeo aqui para mostrar para você imagens também da bicicleta e a vítima tinha 64 anos e morava no bairro São Bento só foi possível a identificação desta lamentável acidente justamente por causa da bicicleta onde o seu cunhado familiares identificaram a bicicleta então foi possível identificar quem era a vítima o responsável pelo acidente o veículo que a causou o atropelamento infelizmente se evadiu do local deixando o senhor em agonia ele foi atendido no hospital Elmira Silvério Barbosa mas não resistiu e acabou falecendo na quinta-feira também dia 13 de outubro um outro acidente mas dessa vez nas vias urbanas sem vítima fatal um acidente entre a caminhonete S10 de placa NRN 8605 com a moto Titan placa QAC 4277 a vítima foi a senhora Miriam dos Santos que trafegava pela rua Antônio Alves Nantes e chegou ao cruzamento da rua Leôncio de Souza Brita onde se chocou com a caminhonete S10 a vítima foi atendida pelas unidades de atendimento de emergência do município encaminhado para o hospital ladrões furtaram fazenda IP do proprietário Hélio Petró a fazenda fica a 20 quilômetros daqui da cidade de Cidrolândia e os larápios, os bandidos que vão plantar lavoura também vão fazer adubar suas terras eles levaram 27 toneladas do adubo da fazenda do seu Hélio a fazenda IP esse pequeno arrastão que fizeram na fazenda deixaram aí o agricultor num prejuízo de quase 50 mil reais aí os larápios vão dizer, mas por que vão roubar adubo? realmente a tonelada ele custa muito e os ladrões estão aí adubando a sua terra para plantar o milho para plantar o soja, o sorgo, a cevada também ladrão precisa comer, ladrão precisa beber e ele precisava então fazer o que? adubar a sua terrinha e ele achou por bem passar ali na fazenda do seu Hélio Petró e levar 27 toneladas do adubo do agricultor no meio da política não é mole não você acha que aquela coisa de que ah, político se safa legal, político não é condenado depois a lava jato, meu amigo, acabou essa conversa qualquer errinho, qualquer vírgula errada está levando muito político para a cadeia se não levar para a cadeia, muita dor de cabeça dessa vez, continua o ex-prefeito Dauto Fiuza que foi condenado pelo Tribunal de Contas a devolver mais de 320 mil reais aos cofres públicos a questão é que entre 2008 e 2012 o ex-prefeito, juntamente com o seu vice eles fizeram uma lei que é a lei, deixa eu olhar aqui 13 e 90 sancionada pelo próprio prefeito Dauto Fiuza, na época, que elevavam subsídios para eles de 50% nesses quatro anos de 2008 e 2012 então eles ficaram devendo, sem juros, sem correção monetária mais de 328 mil e 800 reais aos cofres públicos da nossa cidade assim, o Tribunal de Contas entendeu que não poderia ter feito esta lei porque caracteriza aí benefício próprio e vai contra a lei de responsabilidade fiscal agora cabe aí a recorrer a advogados do ex-prefeito recorrer aí às justiças as instâncias superiores para tentar cautelar ou pelo menos diminuir aqui essa despesa danada que é um dinheirão danado mas está aqui a fase de recurso de apelação já foi então já o ex-prefeito está condenado a devolver esse dinheiro mais de 320 mil reais aos cofres públicos de Cidrolândia parece que talvez aí uma reclamação muito grande que vinha acontecendo aqui no Brasil era que os preços dos combustíveis eram fixos e tabelados pelo governo e quanto lá nos Estados Unidos em outros locais não existe essa tabelação e muitas vezes quando o preço do barril caía o preço da gasolina lá na bomba também caía e aqui no Brasil foi ao contrário ela acabou subindo aí gerando essa grande onda de petrolão e foi descoberta aí as falcatruas e corrupção aí no meio da Petrobras mas para tentar melhorar a imagem da Petrobras junto aos órgãos internacionais é que foi feito aí leilões do pré-sal para captação de recursos e agora o governo resolve principalmente o governo federal resolve então tirar a tabelação da regulação dos preços por uma tabela fixa mas colocando aí regulação do mercado internacional de acordo com as commodities de acordo com o preço do barril isso significa em termos mais claros que se o barril subir lá na Arábia Saudita ou no outro polo produtivo de combustível aqui a gasolina vai subir mas se o preço do barril cair aqui também vai cair e com isso o preço deve ficar agora por esses dias mais barato segundo informações aí o preço da gasolina terá uma queda de 3,2% e o diesel 2,7% e isso no geral que significa significa que a gasolina vai ficar aí 5 centavos mais barato a partir dessa semana de acordo com o abastecimento dos tanques de combustível dos postos e por último o movimento campista de Cidrolândia organizou nesta semana do saco cheio um retiro para jovens da nossa cidade o segundo acampamento juvenil aconteceu entre dia 12 e dia 16 neste domingo e encerrando este retiro aconteceu uma grandiosa missa festiva na igreja matriz Nossa Senhora da Abadia os jovens entraram muito felizes alegres, saltitantes e participaram da Santa Missa com muita alegria testemunhos de mudança de vida nesse você vai encontrar um programa especial aqui no Planalto News no Caminhos da Fé uma matéria especial desta missa dos jovens que foi neste dia 16 você continue ligado no Planalto News 24 horas resumo das últimas 24 horas as notícias que movimentaram Cidrolândia e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.